Senhoras e senhores, mais um vlog na aventura, né? Eu já cheguei aqui no aeroporto de Faro, já fiz a viagenzinha do porto pra cá e depois eu ainda vou passar 10 horas aqui no aeroporto depois ainda vou pra Viena, aí eu passo a noite no aeroporto de Viena e vou de manhã pra Munique de trem e ainda não tenho ingresso, né? Vamos ver, na pior das hipóteses eu assisto um jogo no bar mas eu vou pra Munique e vamos ver se a gente consegue ingresso vou tentar até as últimas, eu vou tentar isso aí então fiquem ligados que a gente vai ver como que essa aventura se desenrola Vambora! Enquanto não tem nada pra fazer eu vou ficar atualizando aqui o site do Bayern pra ver se eu consigo arranjar um ingresso, né? Vou amassar esse almocinho aqui que a gente tem uma longa espera ainda até o voo mais um lanche, é o último do dia pra não ficar de barriga vazia e já já vamos pra Viena Bom, eu cheguei em Viena, já fiz um lanche agora eu vou dar uma descansadinha apenas e mais tarde eu vou partir pra Munique vamos embora Bom, meu café da manhã vai ser esse aqui bem servido finalmente, sete e meia da manhã agora eu vou pegar um trem pra Munique sai oito horas, eu não vou ter que esperar meia horinha aqui e finalmente vou chegar no centro da cidade Tô completamente exausto, ainda não cheguei em Munique mas acho que dá pra desenrolar um ingresso vamos ver, vamos ver nesse momento ainda não tem nada em mãos no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui não tem nada em mãos mas acho que pode ser possível vambora hoje é só ketchup, balas rotas cem real, nada de real o pedido é uma ordem, né? hoje é todos de vermelho tô com casaquinho vermelho também embora esteja um baita bom calor aqui em Munique mas vamos pro jogo, vamos pro jogo Gileano, alô meu irmão, noite de vida em München quanto é isso? 20 euros sempre o mesmo preço ok, 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 eu quero comprar isso e meu amigo, sempre vai para Munique e para este dia eu estou feliz, eu vejo ele moleque, mal cheguei muita gente com plaquinha já de cara eu cheguei 3 horas antes do jogo muita gente com plaquinha pedindo ingresso vai passar mais um aqui também outro cara pedindo ingresso super ticket todo mundo tá pedindo tô pertinho dela, tô pertinho dela hoje o prânio do jogo é um одном hoje o futebol o futebol do jogo hoje o futebol do jogo aqui um do jogo eu já não deixo é um eu já não deixo eu já não deixo o primeiro minutinho E aí é nosso capitão, Fábio Wale! Ah, sim! E aí é o presidente da nossa Mannschaft, queridos! Aqui é o campeão do campeão! Hoje é o campeão! Aqui é o campeão do campeão! Aqui é o campeão do campeão! Tenda que é o campeão do campeão, o campeão do campeão. Hoje é o campeão! O que é o time de jogar, o time de jogar, o time de jogar, o time de jogar. O time de jogar, o time de jogar, o time de jogar. O time de jogar, o time de jogar, o time de jogar. O time de jogar, o time de jogar. O time de jogar, o time de jogar. O que é o que é o que é? Amém. 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 O fim de primeiro tempo, a única chance que os caras tiveram é que eles fizeram o gol e o Bayern perdeu uma porrada de chance, mano. Vamos dar uma volta nisso no segundo tempo, tá? F***. Ei f***. Eu avisei que ele vai fazer tábua, f***. Vamooo. Vamooo. 500 anos sem fazer um gol, tinha que ser agora. Amém. 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 Vamos, vamos! Criador! 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 Vamos no Kane! Vamos no Kane! Vamos no Kane! Se você quiser, eu vou passar na mesa, cara! Mary? Yeah! Vai! Vamos! 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 Mãe, 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 mãe! Mãe, 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 mãe o resultado em Madrid, vambora, vambora pra Madrid, que o bicho pega. A bateria foi de base, né, eu tive que pedir ajuda aqui e reforço, mas vambora. Simbora, eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, vou ficar mais uns dois dias aqui em Munique, depois eu vou meter o pé pra casa.